Quando pensamos em cebola, o primeiro benefício que vem à mente pode ser o seu sabor irresistível e a capacidade de realçar qualquer prato, mas a cebola é muito mais do que um simples tempero. Ela possui uma gama de benefícios surpreendentes que vão além do que a maioria das pessoas imagina. No vídeo de hoje, vamos explorar 3 benefícios que provavelmente você ainda não conhecia sobre a cebola. 1. Efeito desintoxicante e antioxidante A cebola é um verdadeiro poder antioxidante. Rica em compostos sulfurados e flavonoides como a quercertina, ela ajuda a neutralizar radicais livres e a combater o estresse oxidativo no corpo. Esses antioxidantes ajudam a desintoxicar o organismo, apoiando o funcionamento saudável do fígado e dos rins. Incorporar cebola na dieta pode ser uma forma natural e eficaz de fortalecer o sistema imunológico e proteger o corpo contra doenças crônicas. 2. Melhoria na saúde cardíaca Além de adicionar sabor às suas refeições, a cebola pode ser um aliado importante para a saúde do coração. Seus compostos sulfurados são conhecidos por ajudar a reduzir a pressão arterial e a melhorar a circulação sanguínea. A quercertina presente com grande quantidade na cebola também pode contribuir para a redução dos níveis de colesterol ruim, o LDL. Assim, comer cebola regularmente pode proteger a manter seu coração saudável e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. 3. Propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias Você sabia que a cebola tem propriedades antibacterianas? Ela pode ajudar a combater infecções e reduzir inflamações devido à sua capacidade de inibir o crescimento de bactérias patogênicas. Estudos mostram que o consumo de cebola pode ser benéfico para a saúde digestiva, ajudando a manter um equilíbrio saudável das bactérias no trato gastrointestinal. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias podem ajudar a aliviar sintomas e condições inflamatórias como artrite. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado e a partir de hoje vamos incorporar cebola na dieta. Um abraço!